MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR Olha, sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, acabamos perdendo a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver na nossa vida. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos, não importa o nome que a gente dá. O que importa é deixar no passado os momentos da vida que já foram embora, já acabaram. Foi despedido do trabalho? Terminou uma relação? Deixou a casa dos pais? Partiu para viver em outro país? Talvez a amizade tão longamente cultivada desapareceu sem explicações? Você pode passar muito tempo se perguntando por que isso aconteceu, por quê? Pode dizer para si mesmo que não dará mais um passo enquanto não entender as razões que levaram a certas coisas na sua vida que eram tão importantes e sólidas, sempre subitamente transformadas em pó. Mas tal atitude será um desgaste imenso para todos. Seus pais, seu marido, sua esposa, seus amigos, seus filhos, sua irmã, todos estarão encerrando capítulos um dia, virando a folha, seguindo adiante, e todos sofrerão ao ver que você está parado no tempo. Ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no passado. Nem mesmo quando tentamos entender as coisas que acontecem conosco, o que passou não voltará. A gente precisa saber disso. Não podemos ser eternamente meninos, adolescentes, tardios, digamos assim, filhos que se sentem culpados ou rancorosos com seus pais, amantes que revivem noite e dia uma ligação com quem já foi embora e não tem a menor intenção de voltar. Então se acabou esse ciclo, bola para frente, as coisas passam e o melhor que fazemos é deixar que elas realmente possam ir embora. Por isso é tão importante, por mais doloroso que seja, destruir recordações, mudar de casa, dar muitas coisas para os orfanatos, para as pessoas que precisam vender ou doar livros que você já leu e para que ficar lá guardado. Tudo nesse mundo visível é uma manifestação do mundo invisível, do que está acontecendo em nosso coração. E o desfazer-se de certas lembranças significa também abrir espaço para que outras coisas aconteçam e tomem o lugar. Deixar ele embora, sabe gente? Soltar-se, desprender-se. Ninguém está jogando nessa vida com cartas marcadas. Portanto, às vezes ganhamos e às vezes a gente acaba perdendo também. Não espere que devolvam algo, não espere que reconheçam o seu esforço, que descubram o seu gênio, que entendam o seu amor. Pare de ligar a sua televisão emocional e assistir sempre o mesmo programa, que mostra como você sofreu com determinada perda. Isso estará apenas envenenando cada vez mais o seu coração e nada mais. Olha, não há nada mais perigoso que rompimentos amorosos que não são aceitos. Promessas de emprego que não tem data marcada para começar. Decisões que sempre são adiadas em nome do momento ideal. Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo. Diga a si mesmo, a si mesma. O que passou, jamais voltará. Passou. Lembre-se de que houve uma época em que podia viver sem aquilo, sem aquela pessoa, sem aquele emprego. Nada é insubstituível na vida da gente. Um hábito não é uma necessidade. Pode parecer óbvio para a gente ficar aqui falando para você nessa mensagem. Pode mesmo ser difícil, mas é muito importante que você entenda. Encerrando ciclos, não por causa do orgulho, por incapacidade ou por soberba, mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais na sua vida. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Deixe de ser quem era e se transforme em quem você é agora. Bom dia para você. Que o seu dia seja realmente maravilhoso.